E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Case Animatronics 2 Aqui continuando o capítulo 4 e bom galera, no último episódio a gente explorou um laboratório Cheio de coisas bizarras, no estilo SCP E bom, a gente assistiu uma fita falando pra todo mundo sair desse laboratório E ainda estamos aqui presos com vários animatronics atrás de nós E vamos ver pra onde que a gente vai agora pessoal Tem essa mega escadaria, lembrando que também no outro episódio a gente conseguiu uma arma de Taser Então se algum animatronic aparecer por aqui, nós temos, ou melhor, nós estamos equipados com essa pistola Taser E beleza, estamos aqui numa outra área do laboratório Parece que tem aqui uma mega árvore aqui no meio Aquilo ali em cima é água? Mas beleza, vamos continuar por aqui Temos um animatronic tocando piano Aqui no piano não temos nenhum animatronic Então será que a gente vai encontrar um outro tipo de gato aqui nesse local? Beleza, eu não sei se eu vou naquela direção Pera, tem algo se movendo ali no final do corredor ou é impressão minha? Eu não sei se eu quero ir pra lá Aqui o portão A está fechado Aqui o portão B está fechado também Eu acho que a gente precisa encontrar um fusível, é isso? Tá, aqui tá falando que eu posso entrar a Gima e não acontece nada Então eu acho que eu vou ter que invadir ali e procurar por um fusível, não é mesmo? Então vambora Eu só não quero encontrar de novo o jacaré, minha gente Porque o jacaré animatronic é muito difícil de sobreviver a ele Mas vambora A gente vai andando por aqui Ai meu Deus, ok Eu tenho aqui minha arma de choque pra região Não, não Não fala que isso vai chamar a atenção dele Não fala que isso vai chamar a atenção dele E aí, como é que eu passo daqui? Não é pra passar? Como é que eu vou atirar ali, ó? Será que o tiro passa? Ah... O que que eu posso fazer aqui? Talvez algum parkour Talvez eu subir em cima de algumas caixas Mas galera, dá uma olhadinha aqui Porque eu acabei de encontrar uma TV E não seja fraco É o nome desse episódio O corpo humano fraco ajudou poucos a sobreviver Mas de quem é a culpa? Pergunte a si mesmo Eu não sei Ela não é mais a sua Agora todos os funcionários da corporação Podem experimentar a milagrosa droga Vise Pritz Ok? Criado com a base É, máxima, dane-se Desculpa alguma coisa que proporciona força e resistência sem precedentes A qualquer pessoa Se antes você não conseguia nem mais correr do que uma tartaruga Agora você nunca ficará atrás em velocidade E resistência Meu Deus, o cara deu uns tiros Tem ferimento de bala? Não importa Ele será curado antes mesmo de você ter tempo Vá em frente Marque uma consulta E lembre-se Mude a si mesmo E tudo ao seu redor Seguirá É isso que eu tô falando, minha gente Eles começaram... Opa! Qual de vocês pode me dizer qual é a taxa de mortalidade dos voluntários? O quê? Tem certeza de que aquele zero no final está correto? Ai meu Deus Será que é 100% de mortalidade então? Eu acho que eu tô preso Beleza, voltei aqui Mas bom, minha gente Então nossas teorias estão certas Eles começaram a fazer experimentos em humanos Pra dar essa droga Que pelo jeito Transforma você em um animatrônico Ou transforma você em algo muito poderoso E pera, acabei de perceber Eu acho que dá pra gente escalar por aqui, não é? Porque assim Aquele lado ainda tá tudo fechado Mas... Aqui eu acho que tem uma ventilaçãozinha Que dá pra gente passar, não é mesmo? Eu não tomei aquele remédio Mas eu estou aqui, ó Poderoso Eu estou muito forte Só preciso aqui arregaçar Essa caixa Tira do caminho E vambora, minha gente O que é que temos Aqui na ventilação E por favor Que não seja nenhum animatronic E nenhum inimigo Eu só quero escapar daqui, galera Com segurança Com vida Beleza? O que que a gente tem aqui nessa sala? Que susto Ok Beleza? Alguns desenhos Olha esse jacaré safado Eu não quero ver nenhum jacaré por aqui não, viu? E nenhum É o tourão Eu acho que é uma versão diferente do tourão Tá, o que que a gente tem pra cá? Beleza? A gente puxa aqui a nossa arminha e pomba! Beleza, ligamos Mas aí que tá Se a gente ligou pra ativar esse caminho Quer dizer que a gente pode voltar pra lá Com tranquilidade, certo? Mas então o que é que tem aqui no final do corredor? Será que é o fusível? Ok Aqui nós temos O pássaro vaqueiro Beleza? A gente viu ele no primeiro episódio Ai meu Deus, o que que é isso daqui? A gente vai ativar Ah não Eu tô sentindo que vai ter alguém pra cá Não vai? Tá, não tem nada aqui nessa caixa Beleza E dois Ok Isso aqui tá parecendo muito um local Que vai aparecer um animatronic E eu vou ter que sobreviver por aqui, não é? Assim, o que que eu tenho que fazer aqui, minha gente? É um armazém gigante Bom, a gente, né Precisa procurar aquele fusível, né? Algum item brilhante Alguma coisa Algo chamando nossa atenção Tem aqui um painel Ah não, é só um kit de primeiros socorros Beleza Aqui a gente tem O fusível Pera, por que que eu tô tossindo? Por que que eu tô tossindo? Tá cavalo de troia Beleza Eu não sei o que que tá falando ali naquele jornal Tem uma fumaça É isso Por isso que eu comecei a tossir O que que é essa fumaça roxa? Rosa? O que que tá acontecendo aqui, minha gente? Será que eles transformaram A droga em gás? Será que eu consigo voltar por aqui? Consigo Beleza Aí a gente vai embora com tranquilidade Assim como se nada Com certeza E aí? É... Alô? Tudo bem, ovelha? Como é que você tá, ovelha? Opa! Ropa! Ok, roupa E aí, roupa? Tudo bem? Quem que é roupa? Ok A gente precisa Pegar um... Uma pedra Beleza Faca Cabeça E um negócio de policial Tem tempo Bota na caixa E ela fica feliz Bota a coisa errada E morte Ok Qual que é a resposta? O fim Minha querida, eu não sei qual que é a resposta não Como é que eu saio daqui? Chapéu de polícia Chapéu de polícia Nós temos 90 segundos pra encontrar um chapéu de polícia Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Chapéu de policial Chapéu de policial Mas eu não encontrei nenhum dos itens Eu não encontrei nenhum chapéu de polícia Eu não encontrei nenhuma cabeça de boneca Eu não encontrei nenhuma faca Onde que eu vou encontrar essas coisas, minha gente? É tudo aqui mesmo Ok Nada pra cá Tem só uns produtos de limpeza 70 segundos Ai meu Deus Aqui Chapéu de polícia Beleza A gente bota na caixa Deixa eu sair correndo Deixa eu sair correndo Vem cá, vem cá, vem cá Bota na caixa Beleza Ela ficou feliz Muito obrigado filhinha Agora uma faca Agora uma faca Aonde que eu vou encontrar uma faca Pula pra cá Beleza O último foi ali Ok Faca, 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 faca Alguma coisa Faca, 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 faca Aonde que eu vou encontrar uma faca Minha gente Aonde que tem uma faca Nada pra cá O tempo tá contando 40 segundos Aqui Uma faca Parece uma faca do querido em purple Mas vamos sair correndo Passa pra cá Passa pra cá 40 segundos Minha gente Ai meu Deus Dá pra passar? Dá, 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 dá Só vamos, só vamos Só vamos 30 segundos Minha gente Eu acho que não vai dar tempo Eu ainda preciso encontrar mais um item Não é? Aqui, faca Beleza E agora Qual que é o próximo item? Qual que é o próximo item? Cabeça de boneca Cabeça de boneca Ok Aonde que a gente vai encontrar Cabeça de boneca Mas eu vou lá pro fundo Eu vou lá pro fundo Porque nessa faca tava ali O chapéu de policial tava pra lá Eu acho que o último item Vai tá na parede Ou algo do tipo Tá na parede Ou melhor Dei de um armário Tá A gente tem várias cabeças De boneca Sorriso Ok Tem olho Tem olho Meu Deus Não vai dar tempo Galera Não vai dar tempo Vai acabar Não Não O que foi esse? O que foi esse? Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Será que ela vai atacar? Eu não sei galera Será que eu devo Ai Meu Deus O velho atacou Tá Qual que é a diferença? Ah é o lacinho É o lacinho Tá Dois lacinhos amarelos Minha gente Mas qual lado que é o lacinho preto? Esse daqui também tem lacinho dos dois lados Minha gente Eu não sei qual que é o Eu vou pegar essa daqui Eu vou pegar essa daqui Eu espero que seja essa minha gente Porque a outra cabeça pra mim é igual Tem assim Uma das cabeças é diferente Mas essa daqui é igual a outra Mas vambora 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 A gente não tem muito tempo É chegar ali Botar na caixa e rezar Vai Por favor Fala que é isso Acho que foi Beleza É ovelhinha Você vai deixar eu sair? Tudo bem Ok E aí que tá galera Por que que ela tem esses poderes Diferentes? Por que que ela teletransporta? Não é Ela não parece uma animatronic Mas ao mesmo tempo Ela parece igualzinho Um animatronic Eu não sei se ela é real Eu não sei se é fruto da nossa imaginação Eu não sei o que tá acontecendo Minha gente Cada vez Tem mais Loucuras Aqui nesse jogo E eu tô ficando com medo Por favor Que o jacaré não venha Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Fala que o jacaré não tá lá fora Ai eu vou ter que passar de novo Pela ventilação Beleza 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 Ou será que eu preciso ativar daqui Pou Ativei Funcionou Pera Não funcionou Por que que você ainda tá pitando aí? Por que que você ainda tá chorando de energia? Aí ó Liguei Beleza Agora corre 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 Ai meu Deus Eu não tenho isso também Eu não tenho isso também Corre 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 Beleza Foi Ó Aqui eu só precisava carregar Cadê minha lanterna Vambora A gente passa por aqui Não fala que tem animatronic Beleza Porque esse som é pra atrair a atenção De algum animatronic Minha gente Eu só não sei quem que vai chegar aqui Eu só espero que não seja o gato Mas vambora A gente pegou o fusível Agora a gente chega aqui A gente bota o fusível E vamos abrir o portão B Vamos lá Portão B Qual que é a boa portão B? Que susto Eu pensei que tinha um olho ali Ok Deixa eu passar Deixa eu passar Vambora Com muito cuidado Essa porta aqui não abre Beleza Corredorzão assustador Porta aqui Tá trancado Vai tocar o alarme Ai Não 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 Sá correndo Sá correndo Sá correndo Sá correndo Sá correndo Sá correndo Que ele tá vindo Ele tá vindo galera O jacaré tá vindo Não 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 Era pra eu ter corrido Não Não Maldito jacaré Beleza galera Consegui entrar aqui O bicho tá atrás de mim Eu tô tentando ir bem quietinho Pra ele não escutar Se ele virar aqui Vem na nossa direção direto Eu já dou um tiro nele Mas assim Quero ver se eu consigo encontrar Isso 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 Algum negócio com Ai meu Deus do céu Galera A gente conseguiu passar A gente conseguiu passar Ok O que a gente tem aqui Beleza Todos pra baixo E o último pra cima Ok Eu não sei se ele vai vir na nossa direção Eu não sei se ele vai querer Vim pra cá E bom Acabei de gastar a última bala Do meu texto Mas assim Tá tudo certo galera O que eu vou fazer Eu vou arremessar isso lá no fundo Beleza Ele vai pra lá Não vai Beleza Eu espero que ele vá Espero que ele vá Eu não quero que isso daqui Faça barulho minha gente Porque eu preciso ligar ele E depois fazer o O Os Negócios Eu tô nervoso Beleza Liguei o primeiro Liguei o segundo Terceiro Ok Quarto Beleza Quinto Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Cima Ok Agora a gente tem luz O que eu vou fazer Vou arremessar mais um lá no fundo Ou dentro de uma sala Isso Vai pra lá Animatronic Não me segue Não me segue Aí que tá A gente tem que continuar aqui dentro Ou ir lá fora Porque a gente ligou a luz Né É Ou talvez algum computador Pode ser um computador Tá Eu vou dar uma verificada Em cada Salinha Pra ver se a gente encontra alguma coisa Isso Bom que ele tá indo pra aquele lado Porque aí pelo menos eu consegui uma exploradinha Aqui tem um computador quebrado Beleza Bichão Continua aí Vivo chão Continua Opa Olha o vidro quebrando ali Beleza Nada pra cá Ó aqui eu tô chegando bem perto dele Tem algo aqui Que assim ó Tô escutando um som Mas eu não sei se isso é o gerador Ou se é Sei lá Talvez algum computador Alguma coisa que eu preciso ativar Bichão Agora você pode continuar pra cá Viu Porque eu preciso Investigar o resto do corredor Boa Isso que é um bichão bom Galera O bichão que escuta nós Isso aí Tem aqui uma outra garrafa Ok Vou ficar segurando ela em caso de emergência Beleza O bichão tá indo lá fora Ok O que que a gente tem aqui Os funcionários do mês Pera São youtubers Pera 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 Não tá Por isso que eu gosto do dev do Michael Myers Galera Por isso que eu prefiro Michael Myers Ai meu Deus Só não Só não olha aqui bicho Só não olha aqui Porque esse computador aqui eu preciso desligar Ok Abrir o portão Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não sei aonde que fez esse barulho Mas assim A gente abriu o portão Tá tudo agora escuro Eu não sei se a gente gastou toda a energia Pra abrir o portão Mas a gente agora tem que voltar Vambora Eu não sei qual portão que a gente abriu Talvez o portão ser Ai meu Deus 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 Mas beleza galera Tá na hora de voltar Agora eu vou tentar passar pelos caminhos em verde Pra gente não acionar o alarme Então a gente primeiro vem aqui pela esquerdinha Será que ele vai vir aqui pra fora? Não vem aqui pra fora não Continua lá dentro bicho Continua lá dentro Continua lá dentro Você não sabe que eu tô aqui fora Pelo menos não ainda viu Pelo menos não ainda Então segura lá dentro Fica lá dentro bicho Porque eu preciso escapar daqui Então assim Vamos seguir Ai meu Deus Agora a gente vai ter que acionar Não vai Acho que não tem outra forma de não passar Sem acionar esse daqui Não é Será que eu vou correndo minha gente? Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou agachadinho Ok Vamos com cuidado Beleza A impressão minha Ele tá correndo A impressão minha Ele tá correndo Ok Beleza Beleza Arremessa uma garrafa Arremessa uma garrafa Foi Foi Ai meu Deus Ai meu Deus Não olha pra trás Não olha pra trás Continua bicho Não tem o taser Não tem nenhuma garrafa Meu Deus Beleza Só vamos Ok Portão tá abrindo Bichão Você não vai na direção do som não Ó Vai naquele somzão Tá tocando uma musicona ali Ó o portãozão Abriu bicho Vambora 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 Vem quietinho 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 Beleza E a gente passa Por mais um desafio Mas galera Eu vou encerrando Esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Galera E no próximo episódio Se tudo der certo A gente escapa Desse laboratório maluco Então deixa muito like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui